e aí tudo certinho com vocês eu vou fazer essa exumação aqui mas dessa vez eu vou focar só no crânio né eu não vou fazer o resto do corpo porque já tá tem bastante vídeo de exumação aqui já então acaba sendo tudo a mesma coisa e esse resto mortais aqui ele tem uma faixa aí de uns seis anos sete anos que foi sepultada então a decomposição já aconteceu era um senhor de bastante idade então o que eu falo no estado do resto mortais quando a pessoa tem bastante idade avançada é na questão da fragmentação óssea né a fragilidade do osso se você pegar uma vértebra aqui olha o que acontece quando você pega uma vértebra no contato com a mão ó tá vendo fragmentação ó o que que se tornou ó ó pó pó de osso entendeu isso não acontece com um resto mortais jovem de quando a pessoa é sepultada aí na casa dos 30 anos até 40 anos esse fenômeno aqui não acontece entendeu mas com pela idade avançada isso é normal como eu falei que eu ia fazer um vídeo falando mais sobre o crânio tá até meio difícil de fazer isso porque do estado frágil né que se encontra esse crânio mas vamos tentar né aqui vocês reparem que ele tinha é pino nesses pinos aqui são de implantes implantes dentares não até já saiu aqui já saiu lá pra baixo pegar ele aqui se perdeu mas tem um aqui ó quem é dentista aí que tá assistindo o vídeo sabe que isso daqui é preso no no osso depois o osso se fecha em volta e depois é parafusado o dente né a coroa no caso nisso daqui é o chamado implante dentário muito comum procedimento muito comum que tá sendo feito agora ao invés de de prótese se usa o implante o que eu queria falar sobre a questão do crânio é eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o crânio né se chama analisando um crânio eu abordo mais o aspecto é físico né mais biológico mais científico naquele vídeo nesse vídeo nesse vídeo aqui eu já quero falar mais sobre o aspecto simbológico né o aspecto filosófico envolvido né com o crânio a imagem do crânio só para comparação se você pegar aí lá da questão do dos piratas né ele o símbolo deles é aquele crânio com os ossos cruzados então aquilo dali é colocado no mastro do navio lá no alto quando as pessoas avistavam os outros navegadores já batia aquele pânico né então esse essa força que o símbolo tem né não é à toa que eles escolheram aquilo dali já simbolizando o perigo nós estamos aqui nós estamos perigosos nós somos os piratas então é o crânio e outros em outros aspectos né se você pegar a cultura mexicana né muitas regiões do méxico eles tem uma questão lá do culto a figura da morte então a imagem do crânio está muito presente também se a gente for pegar aí a questão os pentecostais um crânio também tem uma força simbólica muito grande né eu tenho parentes pentecostais e quando eu fiz a minha tatuagem aqui de um crânio aqui no meu braço minha mãe me questionou por que você fez isso por que você fez isso eu explicando para ela né por que que eu fiz eu fiz o que eu entendo da imagem que o crânio representa mas não valeu muito meu esforço não porque ela é muito religiosa e ela disse que nos pentecostais o crânio simboliza a morte o exu o mal e não é legal você ter isso tatuado no seu corpo né mas como eu volto a falar para mim o crânio simboliza a igualdade né é nesse ponto aqui da nossa existência que nós nos igualamos nos nivelamos se você pegar aí é o que difere você do seu irmão do seu vizinho são as diferenças é faciais a orelha formato do nariz né se você quiser saber a sua origem é a sua etnia através do nariz você vai saber se você é origina de europeus de africanos de asiáticos de indígenas entendeu então tem essa essa questão essa diferenciação né os lábios uns tem os lados finos lábios grossos e por aí vai mas quando a decomposição acontece o que resta é o que é isso aqui é um crânio então a maioria das pessoas não tem diferença nenhuma de um crânio para o outro é tudo só um crânio é isso aí é que está a igualdade entendeu não tem mais as feições as diferenciações então tudo se iguala tudo se nivela rico pobre artista celebridade bonitos feios todos se igualam aqui dentro da sepultura na questão da aparência todos são apenas um crânio para nós coveiros né nós eliminamos essa parte da da personalidade da pessoa aqui dentro a gente não vê uma pessoa não vê um cpf a gente vê os restos mortais isso facilita muito nosso trabalho aqui então é basicamente isso daí que eu queria falar nesse vídeo também falou um abraço pra vocês aí